Olá pessoal, daqui mais uma vez quem vos fala é o Alberto Nganzi. Hoje a gente vai na loja fazer as comprinhas de casa e eu sei que vocês ficam sempre curiosos para saber quanto é que a gente gasta aqui em compras mensais. Eu já fiz um vídeo como esse, mas isso foi no ano 2022, já faz mais de um ano desde que eu fiz aquele vídeo, um ano em alguns mesinhos. Então eu vou vos atualizar hoje, com os preços de hoje. E naquela loja que eu fiz no ano 2022 foi uma loja mexicana, onde os produtos são um bocadinho mais baratos. Nesse onde a gente vai tem produtos orgânicos e os produtos são um bocadinho mais caros. Vamos lá, acompanhe-nos. O que é isso? Pode ser um bocadinho mais baratos. Chau chau. Chau chau. Oi pessoal, acabamos de chegar. Essa é a loja fresh. Como os americanos gostam. Isso aqui é por libras. Está aí LB, libras. Uma libra por 3.49. Aqui tem o outro tipo de tomate. 59 centos por pound. 59 centos por libra. Eu não sei quantos quilos equivale a uma libra, ou se uma libra equivale a quantos quilos. Mas vou deixar aqui na tela agora da edição. Aqui tem todo tipo de variedade de queijo. Tem todo tipo de queijo. Para ser sincero, eu nem sei até os nomes dos queijos que aqui tem. Mas tem variedade de queijo. Não é essa tal coisa. Quando eu vos falo que nos Estados Unidos tem variedade de tudo. Você vai na loja, você fica perdido. Olha só para isso. Está roliado em quase tudo isso aqui. E aqui ainda tem mais outras coisas. Queijo, 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 queijo. Tudo isso. Eu comecei a ir. Dei volta a tudo isso aí. E aqui, nesse lado, tem variedades de presuntos. Vários tipos de carnes. Aqui tem já comida marinha. Muita comida marinha. Muita comida marinha. Olha a lagosta aqui. Vamos te comer. Vamos te comer, você. E nesse lado, isso tudo aqui são bebidas alcoólicas. Tudo isso. Para quem gosta de álcool, eu não consumo álcool. Ainda tem lá. Ainda tem esse corredor todo aqui. Tudo isso, bebidas alcoólicas, variedades. Não tem nada repetido. Tudo é variedade. Aqui também tem. Aqui também tem. Para quem gosta de bebidas alcoólicas, isso aqui é um paraíso. Deixa ver. Aqui nesse lado ainda tem mais algumas. Tem aí. Tem aqui. Tem aqui. Tudo isso. Meu, tudo isso são bebidas alcoólicas. Aqui, tudo isso. E lá no fundo tem mais comida. Olha, esse aqui é 29 dólares. Um pedaço desse aqui. Tem outro aí. 42. E aí, dois. Oito dólares. Oito dólares. O que é? 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 Um pedaço desse aqui, oito dólares. Um pedaço desse frango, 14 dólares. Um pedaço desse frango inteiro. 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 Anderson, até pão, que é algo só de começo assim, tem variedade de pães. Esse pão bem grande. Esse aí são R$ 4,99. O pão que provavelmente, talvez, eu iria comprar é esse aqui. Que são R$ 4,49. R$ 4,49 para seis pães. Aqui tem vários bolos de aniversário. E aí desse lado, muitos sucos, como falam no Brasil, sumo em Angola. Tem vários aí lá, mais à frente. A Alice está aí até confusa, não sabe que tipo de leite que ela vai tirar, porque é muita variedade. Sabe quando eu vi aí, está escrito orgânico. Orgânico, R$ 9,49. O normal está aqui, que são R$ 3,19. E tem mais outro também aqui, por R$ 2,99. Muito cuidado, quando tiver a comprar esse tipo de leite, porque a data de expiração é muito próxima. Ela vai expirar dia 31. Essa vai expirar já no dia 31. Hoje é dia. E hoje é dia, dia 17 de julho. Esse é um iogurte para dieta que eu tomo sempre. São R$ 5,59. A Alice escolheu esse. Esse são R$ 5,29. Até manteiga. Variedade de manteiga. Pessoal, nós vimos variedade de queijo lá daquele lado da loja. Mas olha aqui, tem mais outra variedade de queijo. Mas a Alice disse que aqui são os mesmos tipos, só que aqui são já os que estão cortados. É isso, Alice. E esses aqui é que estão já ralados. Queijos já ralados. Aqui já no sítio dos vegetais. Tem muitos vegetais por aqui. Aí tem mais iogurtes. Aqui tem muitos vegetais. Aqui tem coisas para pequeno almoço. Eles gostam muito. Essas coisinhas assim que você pode meter no micro-ondas e fazer já bem rápido. São coisas já para pequeno almoço. Como a vida é muito corrida, põe-se no micro-ondas e já está. Tem aqui panquecas. Não problema. Aqui tem umas batatinhas que você pode meter no air fryer. Não sei como é que eu falo air fryer em português. Ali ela tirou isso. Papsicle. Isso aqui no verão ajuda. É tipo gelado para você que nunca provou isso. É como se fosse gelado. Olha pessoal, estávamos aqui. Estávamos aqui na loja a gravar. Apareceu já alguém a perguntar se nós somos youtubers. Como nos viram com a câmera, perguntaram se nós somos youtubers. Ele veio já com o telefone dele. Quer dizer, se eu fosse um youtuber que fala inglês, ele já iria se subscrever no meu canal. Veio já com o telefone para pedir o nome do canal. Mas eu disse que eu falo português. Esse é mais um dos fatores que vai me fazer mesmo mudar isso para inglês. Pessoal, entramos aqui numa outra secção. Essa toda parte aqui só tem cereais. Só variedade de cereais. Ela escolheu isso aqui. Mas isso não é cereal. Não, isso não é cereal. Sim. Ok, uma caixa dessa que está family size, que é tamanho de família, está 5 dólares e 99. Para você? Não, para você. Ok, coloque essa aqui no cartão. Como vocês podem ver, todos os preços aqui, que eu estou a vos falar, são sem taxas. Quando a gente ir pagar, por exemplo, isso aqui que está 6 dólares e 49. Quando a gente pagar, vai pagar pelo menos uns 7 dólares e alguma coisa. Não 7 dólares e 49, mas 7 dólares pelo menos e 20. Por exemplo, esse está 7 dólares e 99. Quando a gente pagar, vamos pagar pelo menos uns 8 dólares e 20. E aqui só tem chips, né? Essa toda fila aqui é só de chips. Vai até lá, chips, tudo isso. Aqui tem aquelas coisinhas aí para comer de noite. Tem doces, chocolates, chocolates lá, variedades. E aqui são aquelas pizzas já também, que põe-se no forno. Já está tudo assim, preparadinho, põe-se no forno durante um tempo. Normalmente nas caixas põe quanto tempo é que você deve deixar no forno. E aqui ainda tem biscoitos. Aqui nesse lado, sodas gasosas. Aqui, vários biscoitos. Contando que biscoito é aqui e no outro lado também, onde está escrito candy, né? Nessas placas, candy, na outra fila também tem. Aí alguns biscoitos aqui, tudo isso aqui, só sodas. Eu gosto muito dessa bolacha aqui com leite. Essa bolacha aqui, nila, com esse leite. É, paraíso. Olha, tem azeitonas. Essas são as azeitonas normais, 7 dólares. E aqui já tem azeitonas que põem alho no meio. Meteram o alho no meio das azeitonas. Esse outro aqui, não sei se meteram o que, no meio das azeitonas. Olha, tem vários tipos. Esse também, nem sei. Nem sei o nome disso aí, que eles meteram no meio das azeitonas. Mas tem muita variedade, muita variedade de azeitonas. E eu gosto esse aqui com alho. Para comer mesmo só assim. E aí, vou levar. É a bolacha e meus amigos são a bolacha. A bolacha é a bolacha e meus amigos são a bolacha e meus amigos são a bolacha. E aí, a bolacha é azul. Então, era isso que ela queria falar. Sim, então. A gente já terminou de fazer aí algumas compras. A gente vai agora no Walmart. Vamos comprar algumas coisas que... Vamos no Walmart comprar essas coisas. Porque estão em falta aqui. Ou simplesmente não encontramos o tipo que a gente quer. Essa é loja de comida. No Walmart não é só loja de comida. Ah, ok. Essa é apenas loja de comida. Aliás, o Walmart é uma loja que tem variedade. Aqui só tem comida. Então, vamos no Walmart para comprar tostadeira e arroz também, né? Porque aí não encontramos o tamanho do saco de arroz que a gente gosta. Então, nos acompanhe. Eu vou partilhar também convosco. E o pão também. Deixa para partilhar aqui convosco quanto é que a gente gastou. E depois também partilho no Walmart e vão fazer aí uma soma. Essa é a lista enorme. De tudo que a gente comprou. Está a fugir. Por causa do ar-condicionado, a folha estava aí a mexer muito. Aí a gente gastou 322 dólares. E aí, pessoal. Agora estamos aqui no Walmart. Pessoal, esses são uns carrinhos elétricos que ficam aí dentro da loja. Nem ficam a carregar. Está aí o cabo elétrico. Ficam a carregar. São para pessoas obesas. Ou para pessoas que estão com dificuldade de andar. E os obesos são os que mais usam. Você pode andar com esse carro todo na loja. Meter as suas comprinhas aí. E depois trazes até aqui. Põe as compras no carro e deixas aqui. Depois alguém vai recolher isso para levar lá dentro. É isso que eles fazem. Imagina se você já é obeso e utiliza mais isso. É piorar a sua saúde. Mas para quem realmente está defeituoso e precisa de um carrinho para fazer compras, é uma boa opção. E o carrinho de compras foi feito já com essa secção aqui. Para o carro do bebê encaixar aí para ficar bem seguro. E essa é a Blue Store. Esse é o Walmart. Aqui tem variedade de tudo. Aqui já tem comida. Aqui já tem coisas de cozinha. De beleza. Tem tudo, 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 tudo. Vou ainda ver aqui nas coisas de beleza para algumas meninas. Epa, eu não entendo sobre isso. Só sei que isso aqui, não sei se é o que, acho que é toner. Está por 16 dólares e 97. Tem muita coisa aqui. Isso também, não sei o que é. Está por 10 dólares. Isso aqui, deve ser para fazer as pistanas. 4 dólares e 97. Isso aqui, para fazer, para desenhar as sobrancelhas. Está por 11 dólares e 97. Estamos à procura de tostadeira, né? Aqui tem as máquinas de café. Por exemplo, essa máquina aqui de café está por 39 dólares. Ou seja, uma outra que parece ser mais sofisticada. Está por 99 dólares. Essa aqui, eu gostei mais até dessa. Do que essa? Eu não entendo nada sobre máquinas de café. Mas essa aqui está 70 dólares. Parece ser mais sofisticada, né, pá? Esse é o Air Fryer. No vídeo, eu tinha dito Air Fryer. Se você não entendeu, esse é o Air Fryer. Você pode fazer aqui carne, batatas. Esse Air Fryer também. Esses são só, está fechado. São só amostras. As caixas estão aqui embaixo. Essas são panelas de cozinha de arroz. Nós temos uma. É só meter aí o arroz. O arroz vai cozinhar. Quando cozer, a própria panela vai desligar sozinho. Essa aqui é churrasqueira elétrica. Essa está por 35 dólares. Eu quero tirar aquela caixa aí, mas olha, eu que sou baixinho. Tentei meter aqui meu pé. Tudo isso aqui balançou. Tudo isso vai cair. Você já imaginou? Tudo isso aqui cair. Você já imaginou? Tudo isso aqui cair. Então, eu vou tentar saltar e agarrar a caixa. Tirar isso aqui da frente. Eu vou tentar saltar e agarrar a caixa. Essa já está por 31 dólares, mas nós queremos essa de 35. Só que essa de 35 não tem mais nada aí. Essa aqui tem. Essa pequena tem. Essa não tem. Então, vamos tentar chamar alguém aqui que trabalha na loja para saber se ainda tem no stock ou se a gente pode levar essa. E aí, pessoal, já fomos perguntar em alguém que trabalha aqui na loja. E ele disse que vai ainda ver se tem ainda no stock. Me perdoam pela qualidade de imagem. Minha lente está suja. Estou a tentar limpar com tudo, mas não está a dar certo. Vocês conseguem ver aqui em cima? Parece que está assim, fosco. Minha lente está suja. E eu estou a tentar limpar, mas nunca está a ficar limpa. Pessoal, infelizmente, eles não têm. Acabou mesmo. Foram ver até no stock também. Não tem mais. Vamos comprar só online. Porque online tem. No site online dessa loja tem. Porque aquele que nós vamos comprar online não virar diretamente dessa loja, né? Virar já do armazém maior dessa loja. Só ver essa coisa aqui para ferver ovo. É só meter ovo aí. Acho que podes ferver ovo sem água. Poxa, meu Deus. Podes meter até 7 ovos. Só pões aí e vai ferver o teu ovo. Lá no fundo começa a secção dos eletrônicos. Temos aqui um speaker JBL JBL por R$149,00. Para quem pensa que tudo é barato nos Estados Unidos. Tem aqui aqueles pequenos por R$40,00 praticamente. E aqui também tem aqueles speakers já para os bolsos mais pequenos como o meu. R$20,00, R$35,00. E vamos ver na televisão. Parece que está aqui com uma promoção. Ou o preço desceu, né? O Rollback. Essa televisão são R$498,00. É uma televisão da marca ONU. Quantas polegadas? Essas são de 75 polegadas por R$498,00. Bom preço para esse tamanho. Essas polegadas. E essa é da TCL. O preço era R$598,00. Mas agora está por R$538,00. Isso aqui é se você comprar em prestações. Se você comprar em prestações, vai pagar esse valor mensalmente. Essa é da marca Hisense. 75 polegadas. Estava R$598,00. Agora está R$538,00. Comprando mensalmente, pagando em prestações. São R$49,00. Vamos ver essa da Philips. Essa da Philips está R$598,00. Estava por R$668,00. Pagando em prestações R$55,00 por mês. Só que não sei qual é o tamanho dessa. Mas parece ser pelo menos de 70 polegadas. Parece ser pelo menos de 75 polegadas também. Essa também da Visio. Tem 75 polegadas. R$628,00. Lembrando que todas essas televisões são Smart, né? Smart TV. Era R$698,00. Agora está por R$628,00. Pagando mensalmente R$58,00. Praticamente R$60,00. E essa aqui da LG, de 86 polegadas. Essa televisão é grande. Eu sei que no vídeo parece pequeno. 86 polegadas está R$1.198,00. Pagando mensalmente. Se você comprar em prestações, vai pagar por R$111,00. Aqui já tem outras televisões mais pequenas. Tem a televisão aqui da Visio, de 55 polegadas. Que está R$314,00. Se você comprar mensalmente, paga os R$30,00 por mês. Se você comprar em prestações, paga os R$30,00 por mês. E essa aqui da LG é 4K. Essa é uma televisão 4K. Também 55 polegadas. E está R$368,00. Lembrando que você pode levar já a televisão para casa, mesmo antes das prestações começarem. Philips. Essa é da Philips. Também 4K. 55 polegadas. Por R$268,00. Estava R$298,00. E você compra as emprestações, paga os R$24,00 por mês. Rollback. Muitas coisas a descerem de preço. Muitas coisas a descerem de preço. Você vai muitas placas aqui a dizer o rollback. Muitas coisas a descerem de preço. Aqui já tem os tinteiros. Aqui nesse lado, impressoras. Aqui os jogos de videogame. E aqui tem os auriculares de gamers. Comando da Xbox. Por R$54,00. Esse outro comando. Acho que esse é um dos comandos mais recentes. Ou simplesmente por ser cor azul. É mais caro. Está por R$60,00. E esse computador aqui da HP. Está por R$300,00 praticamente. Aí estão as especificações. Para você que entende de computador. Pode meter uma pausa e ler as especificações. Esse é o computador. Esse é da Asus. R$350,00. Está aí as especificações. Bom, nos eletrônicos tinha muita coisa. Se vocês quiserem, um dia eu posso voltar a fazer um vídeo sobre os eletrônicos. Tinha muita coisa lá. Olha como o americano gosta de tudo grande. Olham esse frasco aqui de maionese, amor. Rolda ainda isso para as pessoas terem uma. Põe ao lado da tua cabeça para as pessoas terem noção do tamanho disso. Olha só o tamanho disso. Maionese. Mostra. É um baby. Olha o atum. Atum, sim. Olha essa coisa aqui de atum. Amor, pega o lado da tua cabeça para terem noção do tamanho. Olha só. É bem grande. No vídeo nem parece muito, mas é bem grande. E o americano gosta muito de coisas assim. Está vendo? Essa lata também é bem grande. Olha a coisa de ranch. É assim que eles gostam. Tudo grande. Tudo grande, meu. Hoje, pessoal, foi mesmo um dia de compras. Acabamos de sair agora na loja Walmart. E olha como já está escuro. Lá ficam os carregadores para os carros elétricos. Aí onde está tudo verde. É onde carregam os carros elétricos. Demoramos muito na loja até já anoiteceu. Pessoal, olha a lista do que nós compramos no Walmart. Só essa listazinha. Mas bateu já aí uns 153. Estou a tentar filmar aqui, mas está ficando um bocadinho escuro. Está aí 153. Então, chegamos à conclusão que a loja onde a gente foi, fresh, pode muito bem ser mais barata do que o Walmart. Porque o Walmart é sempre assim. Eu não sei porquê. Eu vejo em muitos vídeos de muitos brasileiros a dizer que no Walmart as coisas são baratas. Mas eu nunca concordei com isso. E hoje só me faz ter a certeza mesmo de que no Walmart as coisas são mais caras. Eu sempre achei isso. E hoje tenho quase a certeza que no Walmart as coisas são mais caras. Porque sempre que a gente vai no Walmart, só compramos algumas coisinhas, mas pagamos já a um preço assim muito alto. Nessa loja que a gente foi, fresh, compramos muita coisa. Carne, peixe. Coisas assim mesmo que são consideradas comida de verdade, né? Mas pagamos 300 e alguma coisa. Aqui no Walmart só compramos algumas coisinhas. Arroz. Alguns cookies. Como é que eu posso chamar cookies? Bolachas? Bolachas, biscoitinhos que eu gosto de comer. Mas o quê? Umas bonequinhas da Lia. Leite. Leite em pó. E isso aí saiu já por cento e quanto? Cento e cinquenta e três, se eu não me engano. E aí. Então, eu acho sinceramente que o Walmart é mais caro. E aí, pessoal? Então, já estamos aqui em casa. Já arrumamos todas as coisas. E aí. Eu sei que tem pessoas que vão me perguntar. Alberto, por que você não converteu? Olha, eu não converti porque, primeiro, é que dá muito trabalho na hora de edição. Você tem que parar aí em cada sítio que eu mostro o preço. Pegar no conversor do telefone. Converter. E outra razão, que é a principal, é que o Kwanza tem perdido muito valor. Tem um vídeo que eu gravei do mecânico, onde eu tentei converter as coisas. Ele foi me falando os preços, eu fui convertendo. Converti aí os preços de dólar para euros, Kwanza e meticais. Mas é que, esse tempo que já passou, o Kwanza já perdeu algum valor aí no mercado. Quer dizer que as conversões que eu fiz naquele vídeo, aquele todo o trabalho que eu meti para poder converter aquilo tudo, na hora da edição, foi em vão. Porque quem assistia aquele vídeo hoje, aqueles valores da conversão, está errado. Então, se eu começar a meter conversão nos meus vídeos no futuro, quando as pessoas assistirem, aquele valor que tiver aí convertido, será provavelmente um valor errado. Então, mais vale vocês verem só já o preço final. E depois vocês próprios podem converter. Tem aplicações de conversão no telefone, podem baixar. E cada um pode converter na sua própria moeda. Se você é moçambicano, pode converter em meticais. Se é brasileiro, pode converter em reais. E assim sucessivamente. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Partilham aí para mais pessoas verem. Põem um like. Comentam o que vocês acharam. Se querem que eu faça mais vídeos assim. Subscreva-se no canal, se você ainda não segue o meu canal do YouTube. Se você está assistindo esse vídeo a partir do Facebook. Põe aí um like na minha página. Ou siga a minha página para não perder mais vídeos como esse. É isso aí, pessoal. God bless. Olá, para você que quer entrar em contato comigo. Simplesmente manda um e-mail para contactunganzi.com Contactunganzi.com Mandas um e-mail para mim? Eu vou ver o teu e-mail. E dependendo do assunto do e-mail. Eu poderei responder com o meu número do WhatsApp. Faça uma captura de tela do e-mail que você mandou para mim. E envia essa captura de tela no meu WhatsApp. Para eu saber quem você é. E a partir daí a gente poderá conversar. Lembrando que poderei demorar para responder a tua mensagem. Porque são muitas mensagens. E também tem outras ocupações do dia a dia. E também não vou responder todos os e-mails. Vai depender do assunto do e-mail. Obrigado.